Meus amigos, queria compartilhar com vocês um cuidado importante que a gente tem que ter com as nossas rabos de cabeiras. Tá vendo essa aqui, ó? Como é que ela tá toda descascando aqui, ó, cheia de casquinha? Isso é ótimo, é um bom sinal que ela tá crescendo, se desenvolvendo, ficando mais forte, as raízes estão com espaço pra se desenvolver, só que, olha só, isso aqui é um perigo. Essa casquinha que fica aqui nas rabos de cabeira, conforme o tronco vai engrossando, é um perigo, porque aqui embaixo dela costuma ficar uma espécie de pulgão diferente dos pulgões normais, mas é diferente dos pulgões normais que dão nas cítricas. Quando a gente não arranca essas casquinhas aqui, fica um ambiente propício pra eles, porque é um ambiente úmido, que acumula líquido aqui, acumula água da chuva ou do sereno, e eles não têm o sol direto. A mesma coisa pra coxonilha. Coxonilha, a gente já percebeu, principalmente as da jabos de cabeira, que é de carapaça, elas não gostam de ficar nos galhos que pegam mais sol, elas preferem ficar num lugar mais sombreado, ou seja, os galhos que pegam menos sol é onde ela prefere. E aqui, essa casquinha aqui é propício pra isso, tá vendo? Além do que, diminui a produção de frutos, porque onde tem a casquinha, até dá o fruto, mas a gente percebeu que dá em menos quantidade. Se a gente reparar os brotinhos dela aqui, eles dão no galho todo, mas onde tem a casquinha, aqui, até dá um ou outro, mas em muito menos quantidade. A casquinha fica aqui por cima e o galho em si não pega sol, tá vendo aqui? Aqui embaixo não tem. Então a gente percebeu isso, sempre onde tem a casquinha, tem menos produção de frutos também. Então se inscrevam no canal, que a gente vai estar sempre postando. Dicas de cultivo e atualização do nosso pomaro e da nossa hortinha também. Olha o pulgão que eu tinha falado. Tá vendo, meus amigos, essa praguinha aqui que eu tô falando, é uma espécie de pulgãozinho. Vou ver se eu consigo pegar um, eles morrem fácil, né? Então é difícil. Mas conforme a gente for tirando a casquinha, eles começam a andar aqui, ó. Ela pulou um aqui, tá vendo? Ela tá cheia desse pulgãozinho aqui. E como a gente resolve isso? É tirando essas casquinhas aqui, que a gente deixa menos lugares pra eles se abrigarem. E assim a incidência deles na nossa jabuticadeira diminui. Agora que a gente viu que tem essa praga nela, né? O que que a gente faz? Aqui, ó. Tem aqui até no meu dedo, olha aqui, ó. Andando no meu dedo, meus amigos. Olha só. Agora que a gente viu que tem essa praga, a gente resolve assim, ó. Aplicando o álcool. Álcool pra essa praguinha aqui, que eu considero uma espécie de pulgão, é o suficiente, tá vendo? Olha lá, na hora já resolveu o problema. Então a gente identificou que tem aqui, a gente vai terminar aqui, ó. Pra ver que ele foi mesmo. Parou, já era. Olha lá. Pra ver que deu certo, tá vendo? A gente identificou que tem, a gente vai terminar de tirar essas casquinhas aqui e fazer a aplicação de álcool nela. Porque como eu falei, a jabuticadeira, ele é muito sensível a qualquer tipo de produto que a gente aplica nela. Toda vez que a gente aplicou, a gente teve problema. A gente aplicou óleo de ninho, deu problema. Quando a gente aplicou enxofre, calda bordalesa. Então a gente percebeu que para as pragas que infestam a jabuticadeira, a aplicação de álcool 70 resolve todas e não afeta a produção dela. Porque ele não entranha na casca. Não entranha no tronco. Ele age ali, evapora e a jabuticadeira fica livre de praga sem ser afetada na produção e no desenvolvimento. Então se inscrevam no canal. A gente vai estar sempre postando. Dicas recutivas e atualização do nosso pomaro e da nossa hortinha também. Agora eu vou aplicar isso aqui, ó. Nela toda, ó. Tirei, onde eu tirei a casquinha? Aqui, ó. Tirei a casquinha? Eu venho aqui e aplico. Aqui, ó. Olha lá. Umzinho aqui, ó. Vermelhinho, pequenininho. Esse é outro. Ó, andando lá. Tá vendo? Aqui, ó. Andando aqui. Outro pequenininho aqui. Eles são tão pequenininhos, ó. O álcool vai resolver. Olha aqui, meus amigos. Uma borrifadinha de álcool foi suficiente pra resolver esse aqui e esse outro aqui. Por isso que eu falo. O álcool é fantástico. Pode ter certeza que ele não vai afetar o desenvolvimento desses brotinhos aqui. E só vai proteger a nossa gelba de cadeira deixando ela livre de praga.